A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos continuar o nosso estudo do capítulo quinto da obra Evolução em Dois Mundos, cujo título é Células e Corpo Espiritual. E hoje vamos trabalhar o sub-item, o todo indivisível no organismo. Começa André Luiz dizendo assim, lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, parte constituinte do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, singido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. hormônios esses, nascidos da impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrelanina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. E aí a gente começa, né, sempre ele falando dessa questão da nossa mente, quer dizer, nós dirigindo, determinando esse funcionamento fisiológico. E ele fala em hormônio e hormônio, a gente ouve muito falar, né, principalmente aqueles companheiros que cuidam da saúde, que fazem os exames, que apresentam algum problema, né. Então ele fala aqui que quando há um equilíbrio, o todo indivisível que é esse nosso organismo funciona bem. Mas se há algum equilíbrio, há de se fazer as adequações, as adaptações para que a criatura viva bem. E aí ele fala primeiro da adrenalina, que é um hormônio até muito falado, né, que é assim, fiquei com a adrenalina bem alta na questão das emoções, na questão das grandes atividades. Então, a adrenalina é um hormônio que é secretado pelas glândulas suprarrenais. E ele é mediador químico do sistema nervoso simpático. É geralmente liberado em grandes quantidades após fortes reações emocionais, como por exemplo, as provocadas por um susto. O quadro, devido à liberação dessa substância na circulação, inclui vasoconstrição, quer dizer, é a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, hipertensão, aumento dos batimentos cardíacos, aceleração da frequência respiratória e efeitos metabólicos, tais como o aumento da taxa de glicose, quer dizer, do açúcar no sangue. Então, essas grandes emoções. E por isso a gente vê que os esportistas, principalmente dessas grandes competições, como Fórmula 1, as questões do kart, né, eles têm um acompanhamento. Nós lembramos do Ayrton Senna, ele tinha um acompanhamento de um companheiro que fazia um trabalho na sua, um trabalho de educação mental. Por quê? Uma competição muito forte, envolvendo, inclusive, muito dinheiro, né? Não é só o prestígio, é o dinheiro que aquilo envolvia, muitos interesses, muita, é ligado a uma equipe, né? Imagina, ser ligado a uma equipe, ser responsável pelo sucesso, vamos dizer assim, financeiro, pelo sucesso, pelo marketing daquela equipe. Então, isso gera uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga muito grande pode gerar um aumento de adrenalina, levando até a uma exaustão, a desencarnação. Então, eles têm esse preparador, na verdade, esse preparador físico que trabalha bem a condição mental da criatura diante dessa grande emoção. A gente sabe que nem todos têm, e poderíamos até falar que a maioria não tem, né? Muitos esportes, até infelizmente, trabalham em cima de uma pressão. Uma pressão, uma competição, e a gente vê, até nos filmes, sendo até contrário, muito bem, da filosofia do esporte. A filosofia da luta não é como muitas vezes a coisa é feita, né? Em que se estimula a violência, se estimula, se coloca a autoestima da criatura numa vitória, e numa vitória momentânea. E aí, a criatura que muitas vezes não consegue essa vitória, esse êxito, esse sucesso, ele acaba muitas vezes até desistindo da vida, por esta visão materialista de sucesso e de alcance. Então, a criatura que vai com toda a expectativa, ela sabe que está todo mundo esperando por ela, e que ela é responsável pelo grupo que está na mão dela, o sucesso a derrota. Então, é uma emoção, uma comoção muito grande. E aí, essa questão da adrenalina, ela é uma produção desequilibrada. E isso gera um prejuízo, porque o organismo é um todo indivisível. E aí, a gente pode pensar, meus amigos, nessa adrenalina, que a gente às vezes usa, ou soprecita, ou sobrecarrega, ou estimula, nos fatos comuns da nossa vida. Uma coisa que eu fico pensando, pensando muito, é assim. Festa. Festa, né? Com fraternização. É um momento de alegria, não é? Ninguém vai fazer uma festa, embora tenha até umas situações aí, mas são bem anúmalas, né? Festa pela separação, né? Ah, vamos comemorar a separação, o final do casamento. Mas isso é tão diferente do que a gente concebe como festejar, que às vezes serve até de estudos, de estudos psicológicos e sociológicos sobre isso. Mas quase sempre festa é a celebração de algo muito bom. E como é, meus amigos, que essa celebração de algo muito bom pode se transformar numa coisa ruim? Por quê? Pela tensão. E essa tensão vem muitas vezes nessa expectativa que eu tenho. Não é às vezes nem para oferecer ao outro, não. Mas é o que o outro vai dizer daquilo que eu estou oferecendo. E aí a gente pergunta assim, mas não é uma alegria? Não é um momento feliz? Nesse momento feliz eu vou convidar quem? Os amigos que ficam felizes com a minha felicidade. Que compartilham ou compartilharam do início daquele momento feliz. E esses amigos, porque são amigos, eles estarão felizes pela simples presença, pela simples companhia. É claro que aí a gente sempre pensa, né? E essa herança nossa é uma herança antropológica. O animal se reúne ao redor da caça. O homem se reúne em torno de uma mesa. É bem antropológico isso. Esse primeiro pensamento na alimentação, no que a criatura vai ingerir. Pensar no ambiente também. Quantas pessoas eu posso? Qual é o ambiente que eu vou ter? Tudo isso é perfeitamente normal. Mas deveria ser feito assim com cuidado, com calma e dentro das possibilidades. Se uma festa vai servir para aumentar esse nível de adrenalina, para eu dar aquele sorriso forçado só para parecer que eu estou feliz no retrato. E quando acaba, eu deito e falo assim, ai, graças a Deus que acabou, então não foi uma festa. Percebemos? E todos nós podemos ser assim convocados para ver o sentido das coisas. E dentro disso vem a questão do presente também. Ah, eu fui convidado, eu tenho que dar um presente para alguém. E aí eu quero dar o presente para quê? Para mostrar para o outro quanto ele é importante. Mas essa amostragem, essa oferta, ela não vai ser medido pelo valor monetário. Mas sim pelo pensamento que eu tenho em relação ao outro. Nós lemos uma chargezinha muito bonitinha do dia, até no dia dos namorados. Então, chegava o rapaz, né, para conversar com a moça. E ele fala assim, ai, peraí, a lembrança que eu trouxe para você. E aí ele começa a procurar no bolso e não acha e fica cabisbaixo. E ela levanta a cabeça, né, e é claro que o cartaz, né, mostrando assim, naquela expressão rosa de felicidade. E ela abraça e fala assim, muito obrigada, meu amor. E ali naquele momento, ela resolve a situação. Se ele esqueceu o presente ou se ele não comprou, mas o fato dele estar ali diante dela. E de ter a intenção de oferecer alguma coisa que a alegrasse, isso já é o presente. Isso já é o presente. E quantas vezes, quantas vezes mesmo, meus amigos, no aniversário, ou numa tarta festiva, alguém chega e fala assim, olha, eu ainda não comprei nada porque eu não tive tempo. Alguns mais íntimos, ah, eu não tive dinheiro, a gente fala assim, com toda honestidade, olha, basta a presença. A sua presença, o seu abraço, o seu carinho, a sua atenção, a sua prece é tudo. Isso é festa. Isso é celebração. Porque não adianta eu me endividar desnecessariamente, muitas vezes, comprando algo que o outro não precisa. Ou que muitas vezes se transforma até num transtorno na vida do outro, porque a criatura ganhou e agora o que eu vou fazer com isso? E aquilo vai pesar durante meses no nosso orçamento. Então, vamos perceber, o conteúdo vibratório que vai ali envolvido não é favorável, então não é presente. Percebemos, meus amigos. Parece que não, mas esse estudo, ele vai nos levando a uma avaliação desse sentido da vida. Demorou muito tempo essa nossa construção. Demorou muito tempo essa nossa organização. Essa estruturação orgânica que hoje nós desfrutamos. Como é que por um capricho, por um fato diminuto, eu vou jogar tudo isso fora. Então, pensemos bem na questão da adrenalina. E a gente tem as provas muito boas, eu posso até compartilhar com os companheiros. situações, como as nossas bodas de prata, por exemplo, em que fizemos, simplesmente em nossa casa, um culto do evangelho. E chamamos as pessoas que estiveram presentes no casamento. E a família, a família do Hebe e a minha família. Fomos assim, né? Foi aquele grupo. E o que a gente fez, né? A gente ofereceu o que fazíamos. Eu lembro que eu comecei, vocês sabem que eu gosto da cozinha, né? Eu comecei a programar cedo. Então, congelei alguns salgadinhos. Fiz questão de fazer uns docinhos, as lembranças, os bombons, né? Só o bolo que eu acabei encomendando uma companheira que fez. Essa companheira era uma amiga muito querida, né? Que fazia esse tipo de trabalho e servia também. E a gente chamou ela e os filhos que fizeram o papel do garçomzinho, né? Serviram. E foi ali o culto. E foi ali um momento muito bonito, de alegria. E aí, o que a gente fez? E foi na nossa casa. Ao invés de a gente gastar com maçãs, com salão, com aquela situação toda, a gente montou um armário planejado no nosso quarto, que era uma coisa que nós queríamos há muito tempo. E ali, na reforma da casa, inauguramos assim. Acabou ali, sem dívidas, sem problemas. E vocês sabem que durante muito tempo, pessoal, quando é que vai ser? Vão ser os 30 anos, hein? E nós fizemos os 30 anos também. Olha que beleza, que clima bom. A música suave, a gente conversou, a gente se alegrou, a gente se encontrou. Que coisa boa! Porque a gente convidou Jesus para participar daquela festa. E quando acabou, não foi estresse não, gente. Nós sentamos, eu, meu marido, sentamos e ficamos nos lembrando das pessoas que estiveram ali. E vocês sabem que, naquele momento, né? A gente já tinha a possibilidade de fazer as gravações e ver as mensagens que as pessoas colocaram. Olha que coisa feliz! E até hoje, quando a gente retorna a esse momento, o coração bate bem. Por quê, gente? Porque se nós quiséssemos convidar todos os amigos, imagina, né? Seria um grande espaço, muito caro, com essa questão toda. E nós avisamos aos amigos. E nós avisamos aos amigos. Olha, estamos fazendo 25 anos, mas... E aí, na época, ainda estávamos no... Acabando o placamento da casa, as questões todas, né? Acabando uma obra e tudo. E as pessoas entenderam. E a gente compartilhou, assim, no local de trabalho. O mesmo bolo, né? A gente levou, naquele dia seguinte, para o lanche, para os companheiros, para os colegas. Oferecemos a caixinha de lembrancinho, docinho. Assim, a coisa simples. Para as pessoas ali, que não puderam compartilhar, naquele momento, em função do espaço. E ficou tudo muito bem, meus amigos. Ficou tudo... Até os colegas falaram assim, mas que elegância. Que coisa. Até gostaram mesmo. Sem estresse, sem dívida. Porque aí a gente foi fazendo com o tempo. E aí, com o tempo, né? Você consegue ver o preço. Você consegue não concentrar tudo aquilo nos últimos meses, né? Você vai com o tempinho comprando aqueles produtos que você pode armazenar com um tempo maior. Vai planejando. E aí, a festa vira uma festa. A festa vira uma festa. Então, esse cuidado com a adrenalina, para quê? Para eu não sobrecarregar as minhas supra-renais. Mas ele fala também da insulina com pâncreas. E nós vimos, no programa passado, a importância do pâncreas em armazenar e distribuir recursos. E a insulina é esse hormônio que é secretado pelo pâncreas. Que ele tem a importante função no metabolismo dos açúcares, pelo organismo. E no controle da taxa de glicerina. Isso é, na presença da glicose no sangue. E a gente já ouviu falar, na nossa Rádio Rio de Janeiro, no programa, ouvindo você, se não me engano, em que uma querida psicóloga, e agora eu esqueci, Cristina Brito, ela falou sobre estudos que existem entre a questão do diabetes e a questão da indisciplina, da dificuldade, da revolta, as regras. Existem estudos psicológicos falando, né? Eu não tenho um aprofundamento, mas quando André Luiz fala que é o comando da mente, por que é que o açúcar sobe? Tem uma causa. Não é por implicância, não é por nada. E por que outras pessoas até consomem açúcar e não sobe tanto? Eu gosto de açúcar, né? Mas me controlo, entendeu? Eu controlo, assim, sei o que eu faço. E eu, como eu faço os doces, eu sei o que eu coloco, eu sei o que eu posso substituir, eu vou me educando, porque eu sei que eu gosto e eu posso cair no excesso prejudicial. E certa feita, na época eu tratava com o doutor Belo, eu falei assim, Ih, doutor Belo, será que eu ficarei diabética, né? Porque eu gosto de açúcar. Ele falou assim, não. Ele chamava a gente de senhora, né? Porque a senhora queima muito. Aí, eu fui entender mais tarde que a queima tem a ver com o trabalho, porque, com certeza, a gente tem as tarefas, os trabalhos, mas tem também a ver com a mediunidade, né? Porque a gente sabe que esse plexo solar, ele tem um trabalho interessante na questão da mediunidade, na questão do passo, na questão do fluido, né? Nessa regulação de energia. E, realmente, eu agora até o meu último exame que eu fiz, deu 77, deu bem abaixo, né? Então, é sinal o quê? Que o consumo existe, mas ele está sendo regulado, educado. É essa a função nossa na Terra. A testosterona nos testículos. A testosterona é o hormônio sexual masculino formado pelos testículos, né? E ele é muito importante para o vigor. A gente, às vezes, pensa só na testosterona em termos da expressão da vida sexual, mas não para o vigor, para a energia. Por quê? Dentro das espécies, dentro da espécie animal, o macho seria aquele do par, né? Que se envolveria mais no provimento, na defesa, para a conservação da própria espécie, da família, do bando, da cria, né? Então, a gente começa a perceber e a agradecer que Deus nada faz de inútil. E que as coisas acontecem todas dentro de uma ordem. E aí ele fala, no outro momento, para que a gente possa, assim, ir completando, né? Esse nosso pensamento, esse todo indivisível, gente. Todo indivisível. Então, o nosso organismo, e aí é muito bonito a visão, né? dos generalistas, com todo o respeito àqueles companheiros que trabalham na especialização na questão médica, e cada vez é mais especializado, né? Isso é muito bom, porque cada vez mais as pessoas compreendem os detalhes de cada componente orgânico. Mas já vimos que em casos de doenças, assim, graves, de doenças trabalhosas é feita uma mesa de debate. Já percebemos isso? Eu não sei se alguém já passou isso, mas eu já vi para amigos. E a criatura começa a ser tratada por uma equipe multidisciplinar. E eu acho muito bonito que essa equipe multidisciplinar ela não é composta só de médicos. Tem o médico, tem o psicólogo, não, o terapeuta. Tem, às vezes, ali do psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, e aí forma aquela equipe e primeiro eles se reúnem para chegarem a uma conclusão quais serão as formas de abordagem para que aquela criatura alcance o equilíbrio. e é muito interessante e a gente recebe isto na casa espírita que muitas vezes a indicação é procure uma religião, procure um trabalho voluntário, procure uma atividade, uma atividade física, comece a acordar cedo. Eu já ouvi até a indicação quanto a temperatura de banho, em que a criatura tomava um banho muito quente e aí foi aconselhado a ela, comece a tomar um banho não tão quente, vai diminuindo a temperatura até que você consiga tomar um banho frio. Olha que interessante. porque eles chegaram à conclusão que a temperatura da água causava causava uma disfunção em algum aspecto e como é um todo indivisível, o organismo, aquilo dava na criatura uma apatia, um sentimento de desistência, porque aí a pressão caía. Então, uma série de disfunções. Então, meus amigos, é esse carinho, esse cuidado que essa obra está levando cada um de nós a pensar. O trabalho para a construção desse corpo e a minha responsabilidade enquanto uso frutuária desse veículo. eu vejo com muita emoção, muita emoção mesmo, e agora eu lembro da minha amada amiga Isis, né? É muito, com algumas dificuldades oculares, tudo isso, mas continua lendo, acompanhando, guardando serenidade, guardando simpatia, sempre dando retorno, olha como é bom ouvir e sempre nos ajudando nesse trabalho. Sua irmã também, a Lila, nesse acompanhamento. Então, pessoas que têm algumas dificuldades no cosmo orgânico, mas que não deixam de se cuidar para que, como espírito, elas estejam saudáveis e elas possam cumprir a parte que compete na obra da criação. tudo isso é aprendizado e tudo isso é louvor e gratidão a Deus. A gente, às vezes, pensa no louvor como elogio, como algo às altas vozes, como algo público, não. Vamos louvar a Deus valorizando esse organismo que nos foi oferecido como elemento de evolução. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro